Olá usuários da web redes sociais o canal destinos pelo mundo hoje vai apresentar um dos sítios aqui da fada de barbalha conhecido como sítio correntino e caso você goste do conteúdo já aproveito para deixar sua curtida e aproveitou bem para ver mais conteúdo nosso canal aproveita e se inscreva fica até o final do vídeo para ver todos os detalhes relacionados ao sítio correntino já já voltaremos bom pessoal essa aqui é a entrada do sítio correntino vamos agora entrar no sítio para mostrar os detalhes do sítio nesse momento aqui tem um riacho aqui na dependência do sítio correntino aonde alguns populares locais e até mesmo da cidade fazem uma parada para tirar fotos fazer poses o local é lindo chama atenção tanto de moradores da cidade de barbalha como também de moradores locais eu vou mostrar um pouco a vocês como é esse riacho e uma ponta que tem nesse momento aqui encontram algumas pessoas é aproveitando essa beleza espetacular que tem aqui na cidade de barbalha precisamente no sítio correntino e veja como é a água muito muito lindo tem um pouco de cuidado que aqui é um pouco escorregadinho devido ao lodo é ideal estar descalço para evitar queda e fixar bem o passo no chão vejam só a felicidade pessoas e crianças aproveitando o local e algumas pessoas aproveitando também para tirar fotos e depois o local está lindo 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 aqui com cuidado gente o serviço ao máximo possível alguma queda está muito liso muito muito liso se você tiver até aqui estiver gostando do conteúdo já aproveita para se inscrever caso ainda não seja inscrito beijo e veja só estou aqui alambi um pouco devagar e aí e aí e aí e aí Eu vou fazer agora a filmagem para a gente. Nesse momento, acabe coletar informações aqui. Sobre esse rio que tem no sítio correntinha. Ela é conhecida como rio Saco. Devido ao período de chuva, muita gente está vindo aqui para fazer visita. Visitação e também para bater algumas fotos. Música Música A CIDADE NO BRASIL As pontes A finalidade dessa ponte aqui é que quando tiver a cheia muito alta Os moradores locais não ficarão isolados Eles podem aproveitar e passar por cima da ponte E seguir seu destino Perdeu a ligueira E agora pessoal eu vou mostrar mais um pouco mais do sítio correntino Aqui é mais um outro ponto do sítio correntino Aí também podemos ver Mais outra ponte Para dar acesso aos moradores Em caso de encher Essa ponte aqui Está bem próxima Aqui do lado da igreja Do sítio correntino É também um outro local lindo Mas diferente da outra Essa daqui A água é um pouco mais calma E pelo que eu pude ver O piso não tem muito lúdico Na outra Mas também é muito Muito lindo Muito lindo Compõe também o mesmo riacho Talvez eu consigo Mostrar mais a vocês aqui Esse riacho Guardar isso um pouquinho Aqui é a parte de baixo O riacho O local também aqui Está apropriado para um bom banho Quem quiser vir aproveitar um bom banho Relaxar um pouco nessas águas O riacho seco O qual o rapaz Divulgou o nome Vale muito a pena No final do vídeo Irei apresentar detalhes também Em foto Quem quiser Está dando uma conferida Nas fotos Só ficar até o final Que no final Vai ter o acervo De fotos Então vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vou estar agora me direcionando aqui para a igreja para demonstrar a vocês detalhes da igreja da comunidade do Correntinho. Bom, nesse momento aqui estou aqui na igreja, a padua daqui é Nossa Senhora das Dores e aqui é a igreja da comunidade do Sítio Correntinho. Aqui é um espaço, provavelmente quando está em festejo, esse espaço aqui é ocupado para se montar na quermesse, lá da igreja. É um bom espaço. De momento eu vou ver se ainda tenho mais alguma coisa para demonstrar para vocês. Aqui é mais uma passagem aqui do Sítio Correntinho, essa daqui diferente das outras não possui ponte. Provavelmente aí tem uma base aqui, já deve haver algum projeto para a instalação de uma outra ponte. Já fica no finalzinho do Sítio Correntinho. Aqui é um pouco mais alto, mas elevado um pouco do que as outras. Aqui é um pouco mais alto, mas elevado um pouco mais alto, mas elevado um pouco mais alto. Aliás, todo o Carita tem cada local lindo que vocês merecem visitar, os locais lindos da região. Aqui é um pouco mais alto, mas elevado um pouco mais alto, mas elevado um pouco mais alto. Quem aqui estiver vendo esse vídeo, se for da região do Cariri, desconhece e tem vontade de conhecer, aproveita para vir conhecer essa beleza que é aqui do Sítio Correntinho. Aqui tem uma parte que é um pouco mais alto, acho que foram crianças que montaram aqui essa base aqui de pedra, para reter um pouco da água para eles poderem tomar banho mais à vontade. Crianças daqui da comunidade mesmo. Crianças daqui da comunidade mesmo. Bom pessoal, quem chegou aqui, espero que tenham gostado. Vou finalizando o vídeo por aqui. E fiquem à frente agora com a sessão de fotos do Sítio Correntinho. Aproveita que ainda não viu os conteúdos do nosso canal, aproveita para dar uma verificada. São vários conteúdos maravilhosos. E caso também não seja inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, deixe seu like. E caso tenha algum comentário a fazer em relação a este vídeo, deixe aí nos comentários. E tudo mais, é isso aí pessoal. Tchau! 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 Tchau!